Seis anos depois desta promessa, a verdade é que mais de um milhão de portugueses pura e simplesmente não têm médico de família. Não sabem o que fazer quando precisam de tratar de um dos valores mais importantes da sua vida, que é seguramente a sua saúde. No início, a propaganda do Partido Socialista prometia aumentar a acessibilidade das pessoas ao SNS. Hoje, seis anos depois, a realidade é que são mais de 200 mil os doentes à espera de uma cirurgia. Pior ainda, nos últimos anos, os tempos médios de espera aumentaram por comparação a 2015. A realidade revela-nos um SNS à beira do caos, com hospitais próximos do estado de calamidade, com urgências em rotura e doentes internados durante dias nos corredores de circulação, ou até numa garagem, como acontece no hospital de Vila Franca de Xira. Hoje, o país vê incrédulo, logo de madrugada, filas de utentes desesperados à porta dos centros de saúde para tentarem conseguir a consulta a que têm direito.